Vim te convidar, com muito prazer, pra te receber Pra gente falar, sorrir, se apaixonar e se envolver Maira convida você Maira convida você Maira convida você Prepara que tá começando mais uma edição do programa Maira convida ao vivo aqui na sua TV Marília Direto daqui da Examar 2014 Hoje é dia de show da Anitta, gente Sejam muito bem-vindos Mais uma super edição especial, hein? Com atrações inéditas, incríveis Prepara que agora é a hora Show das poderosas que descem em volta Ai, gente, não sei gostar Rompam as fogosas, só as que incomodam As tensões invejosas, ficam de cara Quando toca Vem, vem pra cá, ela toca naquilo Se você não me dá vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu gesto é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas, eu estou tipo você Solta o som, pé pra me ver Dançando, até você vai ficar batando Rompam o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa Vem, 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 vem Solta o som, pé pra me ver dançando Gente, ela é linda Você vai ficar batando Rompam o baile pra me ver dançando Ela veio pra assistir o show, filha da Ana, gente Minha amiga que tá aqui, Ana É hora que agora é hora do show das poderosas As que crescem e rebolam, assuntam as polvosas Só as que incomodam, as pessoas invejosas E ficam de cara quando... Dança, dança! Olha só, a galera tá chegando Obrigada, Ana Beijo, Natalinha linda Até você vai ficar babando Ai, gente, não dá uma coisa assim? Daqui a pouco tem show da Anitta Muito legal A gente tá aqui com o Dr. Groovy E aí, Dr. Groovy, Nelsinho, André Bem-vindos no nosso programa Tudo bem? Você tá nesse sofá aí Como eu faço pra sentar nesse sofá? Você vem, você vem É só você tecer as escadinhas do seu palco E adentrar ao nosso stand Você vem mesmo? André também Ó, tem aqui acomodação pra todo mundo, hein? Uma entrada no clima A gente vai ter essa dupla Que hoje tá em duas pessoas Mas é o Dr. Groovy Toca um ritmo bacana Um pop rock Um som diferente, né, Nelsinho? Né, André? Agenda lotada Muito boa a agenda Muito diferente fazer música Com a participação do pessoal A animação e tudo mais Fazer interação com o pessoal Show Muito obrigada pela presença de vocês Daqui a pouco tem Márcio Márcio Gustavo aqui com a gente Ao vivo Tá confirmada a presença da cantora Thaís Vendramini Né, Pathy Galvão Muito legal E é o nosso programa Maíra Convida Daqui a pouco a gente já vai pra nossa Primeira atração Mas antes vamos com música Pode ser, Dr. Groovy? Vou agora Pra gente entrar nesse clima A gente tem E aí, doutora A gente tem Aran Cosméticos A gente tem também Scala Langerie Lançamento de coleção Tem Fumi Esporte Hoje pra vocês aqui no programa Ouvir pra gente começar essa edição Prepara André Ouvir pra gente começar essa edição E aí, doutora E aí, doutora Ouvir pra gente começar essa edição 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 Groovy Meu Deus do céu Eu tava falando do E aí, doutor Nosso quadro, né De qualidade de vida De saúde De bem-estar É o Dr. João Salles Braga Nosso querido amigo E também É o responsável por esse quadro Médico cardiologista Ele sempre dá dicas de saúde De qualidade de vida Tirando as dúvidas Dos nossos telespectadores Então é com você Que a gente vai começar o programa de hoje Dr. João E aí O que você traz pra gente Nessa noite especial Aqui no Maíra Convida Olá Maíra, tudo bem? Hoje nós falaremos de um assunto Bastante rotineiro Bastante comum Que as pessoas frequentemente nos perguntam Nós falaremos de prolapso da válvula mitral Como todos vocês sabem O coração ele é constituído por quatro câmaras Duas câmaras do lado direito Separadas pela válvula triculada Cúspide E duas câmaras do lado esquerdo Que ficam separadas pela válvula mitral A válvula mitral Ela é constituída por dois folhetos Esses folhetos Eles se abrem como portas Como portas de saloon Desses filmes de bang bang Desse modo Permite com que o sangue atravesse E flua em um único sentido E flua em um único sentido Sem retornar para o ato esquerdo Mas então o que seria esse prolapso da válvula mitral? O prolapso da válvula mitral é uma doença congênita O indivíduo nasce com ela A válvula ela normalmente fica com um aspecto mais degenerativo Que é o que nós chamamos de degeneração mixomatosa Isso acontece pela constituição Do material da válvula Dos seus folhetos Das suas cordualhas Que muda o aspecto dos glicosaminoglicanos Dando um aspecto de paraquedas Causando esse prolapso Que é quando os folhetos se projetam em direção ao ato esquerdo Fazendo com que a válvula não consiga se fechar corretamente Esse prolapso da válvula mitral pode ocasionar um defeito na vedação Permitindo que o sangue regurgite Ele retorne, ele vaze para dentro do ato esquerdo Essa doença ela foi descrita pela primeira vez Na década de 60 em 1963 Por um autor chamado Berlow Nessa época não se tinha um conhecimento muito apurado dessa doença Tanto é que nas décadas de 70 e 80 logo depois Alguns trabalhos chegaram a relatar uma prevalência dessa doença De 35% da população Mas mais recentemente Com o desenvolvimento desses novos ecocardiogramas Que são aparelhos mais modernos Notou-se que boa parte dessas doenças Que recebiam o diagnóstico de prolapso da válvula mitral Na verdade não tinham essa doença Tinham apenas algumas discretas alterações da anatomia normal da válvula Que não chegavam a causar um prolapso de fato E atualmente A prevalência do prolapso da válvula mitral No Brasil e no mundo É inferior a 2,5% da população Colocada essas questões Vamos à pergunta do telespectador Doutor, prolapso da válvula mitral É uma doença muito grave do coração? Olá Muito obrigado pela sua pergunta Na grande maioria das vezes O prolapso da válvula mitral É uma doença benigna Com excelente prognóstico Normalmente as pessoas nem sentem nada São indivíduos assintomáticos E devem apenas fazer consultas periódicas E exames de rotina Com acompanhamento com o seu médico Mas numa minoria dessas pessoas Ela pode haver uma apresentação muito mais séria Quando existe uma regurgitação valvar importante Nesse caso Para evitar que essa doença progrida E o coração cresça Levando a um quadro que nós chamamos de insuficiência cardíaca Muitas vezes a correção cirúrgica A cirurgia do coração é necessária Ou uma plástica da válvula Ou ainda pode ser necessário uma colocação Um implante de uma prótese É importante também dizer Que pacientes portadores de prolapso da válvula mitral São mais predispostos a ter infecção no coração Que é o que nós chamamos de endocardite infecciosa Principalmente no que diz respeito Quando essas pessoas são expostas a procedimentos dentários Procedimentos odontológicos Mais agressivos, mais invasivos Portanto, essas pessoas devem ficar atentas Para finalizar Gostaria de dizer Que para outros esclarecimentos e dúvidas A consulta com o médico é sempre indispensável Forte abraço E até a semana que vem Forte abraço Forte abraço Forte abraço Forte abraço